Agora é hora do Senar Mato Grosso Responde. E hoje o assunto é avicultura. Produzir a ração das aves dentro da propriedade pode reduzir em até 40% os custos com alimentação. Nós vamos até Cuiabá, Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni traz as informações sobre este assunto. Tudo isso reduz custo e também pode melhorar a nutrição dos animais, não é mesmo? Exatamente, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aliás, buscar redução de custo é algo que os produtores, independente da atividade, sempre tentam reduzir custo. Que, claro, acaba melhorando a rentabilidade ou possibilitando uma margem maior dentro da atividade. Porém, é preciso saber fazer isso sem colocar em risco a nutrição das aves. E sobre este assunto é que a gente vai falar com quem entende, com a Ana Luz, que é zootecnista. E uma das instrutoras credenciadas do Senar Mato Grosso. Ana, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, telespectadores, produtores e produtoras rurais. Quer dizer o seguinte, dá para reduzir até 40% o custo com a alimentação das aves, né? Independentemente do tipo de produção que você adota, do tipo de atividade que você está seguindo com a avicultura? Sim, com certeza. A gente tem que ir trabalhando, né? A gente consegue chegar nesses valores de até 40%. Só que para isso são vários requisitos, né? Que a gente tem que estar atendendo, tem que estar observando. Como, por exemplo, o que eu sempre digo, é ter profissionais capacitados ao seu lado. Então, o produtor, ele precisa estar contratando técnicos para que, principalmente, tratando esse assunto de alimentação, né? É um zootecnista, por exemplo, que a gente vai conseguir, então, mexer com os alimentos, formular uma ração mais adequada para que a gente consiga chegar nessa redução de custo, atendendo as exigências e tendo uma boa produtividade. Pois é, você falou muito bem, atendendo as exigências, né? O ciclo das aves, ele, você disse aqui na quarta-feira, durante o Bom Dia, Senar Mato Grosso, que muda conforme, a necessidade vai mudando conforme o ciclo muito rápido, né? De vida desses animais e é preciso estar atento para não deixar faltar o nutriente necessário, a alimentação necessária nesse momento. Isso, exatamente. Então, a partir do crescimento desses animais, a gente consegue saber, através daquelas tabelas, né? Que a gente tem como índice nas tabelas brasileiras de aves e suínos, essas exigências. Então, a partir do crescimento desse animal, a gente consegue formular uma dieta mais adequada e extrair desse animal o melhor dele. Então, fazer com que a genética seja expressada. Então, a gente consegue isso através dessa alimentação bem balanceada. Agora, você tocou no ponto inicialmente, que é a contratação de mão de obra especializada, né? Que outros pontos o produtor precisa estar observando aí na hora de formular a ração? Por exemplo, o produtor, ele tem que agora ter uma imagem, uma visão mais globalizada. Então, ele não pode mais olhar só para dentro da porteira, certo? Ele vai ter que ver, então, os custos inerentes à produção de ração. Então, ele primeiro de tudo vai fazer um levantamento. Qual o custo de eu comprar toda a ração dos meus animais produzida já numa empresa? Qual o orçamento ou quanto ficaria para eu comprar os insumos para produzir na propriedade? E também, depois, observar como seria ou quanto custaria para produzir esses insumos dentro da propriedade, certo? Então, a partir de todo esse levantamento, ele vai definir, porque tudo isso vai depender do financeiro dele, da propriedade. O quanto ele pode investir na alimentação. E aí, a partir disso, a gente vai buscando de alternativas, como, por exemplo, o produtor deve estar atualizado quanto as tecnologias, as novas alimentações que saem. Então, ficar de olho nos sites da Embrapa, que trazem esses boletins técnicos, da Impaer, do próprio Senar com treinamentos. Então, o produtor precisa estar sempre atualizado com isso, certo? Então, a partir do momento em que ele conhece, ah, surgiu um novo coproduto que eu posso utilizar e eu baixo o custo. Ah, eu posso colocar, por exemplo, uma mandioca, que é um alimento energético, para substituir porção do milho, que normalmente vai estar mais caro no mercado, certo? Então, a partir desses alguns fatores, a gente consegue fazer, então, uma formulação mais em conta, com o objetivo, então, de reduzir os custos. Interessante. Agora, você está dando um recado que não é só para quem tem granja, com grande quantidade de aves. Sim, exatamente. A gente fala isso para pequenos produtores, médios e grandes produtores, porque, na verdade, todos eles vão estar com essa vontade, esse anseio de reduzir os custos, tá? E exatamente porque o que vai mandar vai ser o lucro depois. Então, nós precisamos desse lucro até para conseguir reinvestir dentro da cadeia e aumentar de tamanho. Então, todas essas dicas é para o pequeno, médio e grande produtor. Perfeito. Agora, você citou ali o Senar, claro, o Senar tem esse trabalho, né, de levar essas informações até o produtor, até quem demanda, né, de fato. Como que está a demanda pelos treinamentos na área de agricultura? Sim, as demandas estão muito boas. E o que é mais interessante é que, sim, tem muita demanda para os cursos técnicos, como, por exemplo, produção de ração na propriedade, desmanejo de aves industriais, de postura, caipira, que são os técnicos. Mas tem também uma demanda muito boa para treinamentos voltados à gestão, que é, por exemplo, o NCR, Negócio Certo Rural, que lá a gente consegue entender a demanda, a gente consegue fazer todo esse levantamento que eu comentei até agora. Então, a partir desse levantamento, a gente consegue ver também o quanto aquilo já vai te gerar de lucro. Se aquilo ali vai, de fato, trazer o lucro ou esse baixo custo para você já na atividade. Perfeito. Obrigado pela participação aqui com a gente, Ana. Muito boas as suas informações. É isso, né, Kellen? É buscar, saber fazer as contas para buscar garantir essa rentabilidade com uma alternativa, como ela bem explicou aqui, né, produzir a própria ração, respeitando, claro, todas as recomendações técnicas e a necessidade nutricional do plantel. É contigo em São Paulo, boa tarde para você, bom fim de semana para você, toda a nossa equipe, é claro, para todos que nos acompanham. Até segunda-feira. Obrigada, obrigada a vocês.